Fala aí galera, estamos aqui já no estádio 1º de maio, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó Esse é o estádio 1º de maio, onde a bola rola 9h35 da noite com iluminação, céu encoberto, mas gramado bacana Pra Água Santa e Santos, quarta rodada do Campeonato Paulista, o Peixe que tem duas vitórias Uma derrota no Clássico para o Palmeiras e tenta a reabilitação aqui, o Fábio Carilli definiu a equipe O Reiner será titular, a Derlan vai descansar, né, Felipe e Jonathan voltam ao time titular na lateral esquerda Pituca e Schmidt confirmados, Cazares no lugar do Juliano veste a 10, o Otero no lugar do Pedrinho que descansa O Otero será titular pela primeira vez, tem dois jogos pelo Santos no Campeonato Paulista O Guilherme volta a ponta esquerda, ao lado esquerdo de ataque, o Furt mais centralizado como 9 Bigode e Rincon no banco, né, e é isso que a gente vai ver mais tarde aqui no estádio 1º de maio contra o Água Santa Deixa eu falar um pouquinho de brasileiro da Série B Santos foi punido no STJD com 6 jogos e uma multa de 100 mil reais 6 jogos sem torcida na Vila Belmiro e multa de 100 mil reais pela confusão no dia do rebaixamento A Série B em 2023, o que mais me chamou a atenção no julgamento foi que o presidente Marcelo Teixeira Quis acompanhar, ficou quietinho e no final ele acabou tendo um lugar de fala Isso foi importante, cara, porque ele disse, ele concordou com a punição Ele disse que não era o responsável pelo Santos ainda naquele momento É sempre bom frisar isso, mas que a partir de maio o Santos terá reconhecimento facial na Vila Belmiro Que os vândalos daquele dia que queimaram o carro do Mendoza, que depredaram tudo Foram identificados com câmeras da prefeitura, né, que a polícia civil já foi na casa dos caras Pegou celular, pegou computador, então já foram identificados Tudo isso ele colocou porque o Santos vai recorrer desta punição, tá, de 6 jogos É perda, ele manda de 6 jogos, só que joga na Vila sem torcida, tá Tem que jogar fora, a 100 quilômetros da Vila, não Enfim, mas joga sem torcida Então o Santos vai recorrer dessa decisão tentando diminuir Pela metade ou então só o pagamento da multa pela identificação dos vândalos daquele dia E a fala do Marcelo Teixeira foi importantíssima no final do jogamento Porque ele se fez presente, coisa que não acontecia antigamente, né, na antiga gestão Nunca tinha uma representatividade boa Ele se fez presente com o lugar de fala e fala importante Que pode ajudar muito o Santos no recurso desta punição, tá bom? Então já estamos por aqui, tem o pós-jogo Quem quiser me acompanhar, vou estar pelo R7, lá pelo Play Plus Aqui no YouTube, R7 Sports Lá com Bola, Carioca, Silvio Luiz, com Zé Luiz, com Cosme, Rímoli Com toda a rapaziada, tá bom? Aqui no estádio 1º de Maior Olha o corredorzão aqui, ó Aqui fica a torcida, mas acho que vou ficar lá dentro, né? Vai chover, vai chover Mas nós estamos preparados para tudo, rapaziada Grande abraço, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, valeu!